O meu deu oito e trinta e cinco, tá? Vamos iniciar. Perfeito, bora lá. Então, bora lá. Gente, boa noite, né? Primeiramente, bem-vindos a todos ao primeiro encontro do Trefito Jovem 2021-2022, né? E sem muita demora, sem muita delonga, nós vamos para a palavra do nosso presidente, doutor Anderson Coelho, que ele é graduado em fisioterapia pela Universidade Vale do Rio Verde, Unicor, mestre em educação pelo Unicor, especializado em reabilitação interdisciplinar do idoso pela CIAP, especializado em auditoria em saúde pela Fundação Unimed, docente dos cursos de medicina e fisioterapia da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e da Universidade do Vale do Sapucaí, Univaz, é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região, Minas Gerais, primeiro secretário do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Minas Gerais, o CONTED-NG, assessor técnico normativo e parlamentar do Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, Cofito, e também é diretor pedagógico do Academy Educacional. Doutor Anderson, seja bem-vindo, a palavra é do senhor. Pessoal, boa noite. Na verdade, é um prazer estar aqui agora reunindo mais uma vez no Projeto Crefito Jovem, a primeira vez com esse grupo conduzido em 2021, infelizmente na modalidade virtual. Acho que o Cleiton depois vai falar um pouquinho da oportunidade que nós vamos ter, se Deus quiser, acho que está cada vez mais próximo de nos encontrarmos, estarmos juntos em Belo Horizonte e também nas inúmeras atividades institucionais que o Prefito desenvolve no interior em que os senhores e senhoras têm franquia, têm entrada franqueada em todas as atividades institucionais, independente de serem destinadas exclusivamente para profissionais, isso não se aplica entre nós e vocês, tá? Então vocês têm acesso a todas as atividades institucionais como membros do Crefito Jovem, porque a partir de agora nós já os consideramos como multiplicadores nossos em suas instituições, em suas regiões, enfim. Eu gosto muito de conversar, falar, né? Mas a gente preparou uma apresentação, né? Sobre o projeto. Primeiramente, antes até de falar sobre isso, assim, quem quiser abrir câmeras, não tem problema, se já estiver deitado aí, embaixo de coberta, né? Curtindo o recesso acadêmico, não tem problema, nós não vamos, como diz aqui em Minas Gerales, botar repado nisso, né? Mas agradecer imensamente aí já a participação de vocês. Muito boa, Letícia, que abriu a câmera, mas o Marcos, o ministro, tá aí desde o início com a câmera aberta, também agradecer, tá aí. Taiane, o Yuri, ó, viu? Funcionou. Milena, Karen, quem abriu a câmera, a gente fala o nome, né? Cristiano, Ana Paula, né? E o resto, tá com a câmera fechada, tô brincando. Marlon. Bom, todos os demais aí, vamos abrir na câmera, João Mário, de água, o Iaco tá em local público. Ítalo, ó, pessoal, todos bem-vindos, né? A vontade, realmente, seria de nomear todo mundo, mas, nesse momento, agradecer, né? A participação aí do doutor Márcio Brandão, da doutora Lívia Velasaroto, né? Que serão logo apresentados vocês, né? Na função de doutor, pra conduzir, ajudar a conduzir esse projeto, do qual a gente tem um carinho gigantesco, tá? Que bom vê-los aí de câmera aberta. Eu vou aproveitar as câmeras abertas antes que vocês desistam e vou conclamá-los para a gente já tirar uma foto, né? Então, fingam que estão felizes, espero que realmente estejam, né? De estar fazendo parte do projeto, que é o xodó do Crefito 4, né? Porque a gente acredita imensamente aí que vocês, participando desse projeto, sairão mais preparados para ocuparem diversos espaços, né? Na docência, na assistência, na gestão, né? Em cargos políticos de classe, partidários, enfim. A gente espera que vocês tenham aqui esta vivência. Então, é por isso que eu falo que é a nossa menina dos olhos, a nossa xodó, esse projeto, porque a gente acredita que agora, na formação, a gente vai ter vocês aí como parceiros, desde já, participantes e próximos da gestão do conselho, da atividade política, entendendo a normatização e a legislação, que é o que mais importa, né? Então, vou pedir para que, de novo, vamos fazer a carinha aí para fazer um print, né? Então, todo mundo fingindo que está feliz. Só um minutinho, continua, só um minutinho, peraí. Muito bonito, certinho. Pronto, ó. Ficou parecendo que está com fotinha de tão bonito que a tela, está vendo, gente? Bom, pessoal, sou fisioterapeuta, nós temos aqui alunos de fisioterapia, de terapia ocupacional, né? Essa apresentação de mini currículo. Talvez seja importante para ver a nossa trajetória, mas, ao mesmo tempo, eu acho que o que mais importa nesse momento e o que a gente mais tem orgulho é a nossa profissão, é sermos fisioterapeutas, os terapeutas proporcionais, né? E vocês, nós já os enxergamos desde já como futuros fisioterapeutas, né? Então, espero não decepcionar com nenhum de vocês, espero encontrar sempre em cursos, em atividades que valorizem e dignifiquem a profissão e se encontrar com vocês no Conselho como colaboradores, como visitantes, como sendo o espaço da sua casa para vocês buscarem orientação e nunca como representados em processos éticos disciplinares, que é também uma das principais funções do Conselho, que é funcionar como um tribunal regional de ética para o controle ético-social das profissões, tá? Eu acho que, na programação, é para eu fazer aquela apresentação agora, né, Lívia? Já mostrar para eles o projeto. Então, vou compartilhar aqui com vocês, tá? Uma apresentação do projeto. Então, bom, vamos lá. O Crefito Jovem, na verdade, foi uma iniciativa criada em 2015, já pela nossa gestão, né? E aí a gente teve uma principal motivação, a gente não está se sentindo aptos, né? Quando a gente assume um cargo desse, o grupo que estava comigo falou assim, poxa vida, a gente tem boa vontade, a gente tem ideais, a gente tem boa formação, a gente tem boas intenções para a gestão do Conselho, mas a gente não se sente totalmente capacitado e apto para exercer com brilhantismo uma função dessa. Então, por que não a gente já começar a trabalhar com os acadêmicos, primeiro, para levar para eles uma... a partir do momento que a gente aproxima o Conselho e os acadêmicos, a gente levar para eles problemas éticos que a gente tem deparado com os acadêmicos, desde a formação, seja em estágio irregulares, seja em cursos livres, com recursos próprios ensinados para outras profissões e os alunos participando e achando aquilo normal, seja em iniciar pós-graduações antes de formado. Então, vamos começar a trabalhar isso com eles, vamos também mostrar qual é a função, as competências legais do Conselho, para que quando um dia eles venham assumir cargos em sindicatos, associações, conselhos, seja qualquer Conselho de Controle Social, Conselho Municipal de Saúde, Conselho de Defesa da Pessoa com Deficiência, de Assistência Social, o próprio Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional, eles já tenham mais familiaridade com o Conselho. E aí a gente, tal como o Conselho nosso foi criado pela Lei 6.316, mais 17 de dezembro de 75. Para as duas profissões, a gente criou o projeto abrangendo alunos de cursos presenciais de fisioterapia e terapia ocupacional no Estado de Minas Gerais. Então, as indicações, cada indicação foi, ela parte de uma hierarquia, mas assim, primeiro respeitando as entidades estudantis, representativas do movimento estudantil, como diretórios centrais estudantis, diretórios acadêmicos, centros acadêmicos, as instituições de ensino indicando os seus coordenadores, os nossos delegados de representação política que são empalhados em todas as mesro-regiões, micro, macro-regiões, todos os cantos do Estado, a gente tem delegados numa nova oportunidade, tem que a gente dividir com vocês setores do Conselho, as principais legislações, fazer uma passada, nós vamos fazer um seminário online ainda, depois, antes do nosso encontro de estudantes, né? para vocês já irem tomando pé do Conselho, a gente apresenta os delegados também, vocês saberem quais municípios que vocês encontrarão, representantes políticos da gestão, né? E se apresentem para eles, se conheçam e caminhem de mãos dadas, né? Então, todas essas pessoas podem indicar. E se aquela instituição preencher os quesitos de ser uma instituição cuja a instituição é credenciada pelo MEC, o curso tem o reconhecimento do curso e preenche, né? Esse critério que a gente estabeleceu, o próprio aluno pode manifestar seu interesse e ao longo do projeto a gente vai incorporando, porque a ideia nossa sempre foi agregar, foi ter estes representantes em todas as instituições do Estado para capilarizar e disseminar informações que anteriormente, para a gente, era muito distante da nossa realidade. E quais são as ações que até hoje esse projeto desenvolveu? Anualmente a gente faz um encontro de estudantes, tá? Já tem algum tempo que a gente tem separado encontros de estudantes de fisioterapia e encontros de estudantes de terapia ocupacional para que tenha mais especificidade nos temas, né? Na condução dessa atividade, a não ser quando se trata de questões mais administrativas, né? A gente franquia, como eu falei, a participação dos eventos do Prefito 4 na capital, no interior, os eventos online, né? Às vezes são criados em específicos, porque geralmente o sistema trava só para os profissionais circunscritos no Prefito 4, que desde 2004 coincide com o território mineiro, né? Se vocês não sabem, o Prefito 4 foi criado em 1986, pelo desmembramento do Prefito 2, que era Rio, Espírito Santo, Minas Gerais, Tocantins, Distrito Federal, Goiás. Aí criou-se o Prefito 4 em 1986, com quatro estados. Distrito Federal, Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Em 2002, passou a ser apenas o Prefito, o estado de Minas Gerais, com seus 853 municípios e a sua dimensão continental. E aí a gente tem uma função aí desse projeto, uma atuação dentro da própria instituição de ensino ou micro-região, um aluno apresentando para os estudantes novas resoluções, tirando dúvidas, porque a gente tenta, à medida que o Conselho Federal tem competência legal para criar as resoluções e o Prefito fazer, cumprir e divulgar, esses alunos funcionam como, então, intermediadores, multiplicadores desse conhecimento nas suas instituições. E aí, a própria, também, e ao longo do tempo, nós tivemos algumas conquistas, né? Quando esse projeto começou, era muito comum a gente ver muitas ou praticamente todas as instituições assediando os alunos ultimanistas para que eles matriculassem cursos de pós-graduação e iniciasse uma pós-graduação antes de graduação, uma pós-graduação durante a graduação. Coerência, incoerência tamanha, e se o aluno fosse reprovado na graduação, ele não teria condições de ter o seu título de especialista acadêmico, né? De pós-graduação lá para o centro. E também, isso não conta ponto até hoje, né? Nulo, seja em assentamento, seja em prova de título. Então, eu acho que, nesse sentido, a gente acabou tendo algumas conquistas que os próprios alunos começaram a recusar e denunciar para o Ministério da Educação, para o CREFIP, esses cursos que, né, faziam essa prática irregular. Os estágios modalizaram, a época a gente tinha uma média, assim, de encontrar em alguns serviços, né? Tem um caso que é emblemático para mim, e a gente encontrou 23 estagiários para cada fisioterapeuta, no que a gente chamava de estágio, à época, chamava equivocadamente extracurricular, mas, na verdade, não obrigatório, né? Esse estágio que não tem nota, que o aluno vai e procura uma unidade com servente, com serviço. Então, nesse sentido, a gente também ajudou a disseminar os alunos a ficarem mais críticos e procurarem instituições com ensino presencial, de qualidade, recusarem aquelas aulas gravadas, que se repetem por anos, como se as coisas não estivessem mudando. E aí, algumas fotos que ilustram, né, a nossa trajetória, a nossa... O que a gente fez aqui, né, como encontros de estudantes, né, encontros, às vezes, até mesmo regionais, a participação de alunos no Evidência, que é o nosso maior evento, né, de punho técnico-científico normativo aqui no Crefito 4, que é o Fórum de Prerrogativas de Prerrogativas de Prerrogativas do Crefito 4, encontros, né, dos próprios alunos, integrantes do Crefito Jovem, vimos outros conselhos regionais terem os seus projetos do Crefito Jovem, a partir dessa iniciativa do Crefito 4, outros Crefitos, né, meio que apoiaram, gostaram da ideia e também replicaram isso em suas jurisdições, né, e aí a gente tem, até para que vocês entendam nesse primeiro momento, uma ideia de condução desse projeto de organização, né, ela não é totalmente idêntica à do Crefito 4, mas praticamente a gente tem, né, um presidente, uma equipe diretiva, uma diretoria desse projeto, um presidente que coordena todos os trabalhos da equipe diretiva e representa, perante a gestão do Crefito, né, esta comissão, né, esse projeto que eu sou jovem, né, a gente chama de projeto, mas, na verdade, acaba que você vê um integrante-membro de uma comissão do Crefito, né, o vice-presidente que auxilia o presidente, inclusive substituindo em casos, né, de necessidade, o secretário que cuida do registro das atividades do projeto, né, que faz as atas, redige textos, ofícios, né, etc. O primeiro tesoureiro e o segundo tesoureiro, né, que trabalham juntos, é, responsável por recursos e materiais do projeto, é, ações de captação, de promoção, de promoção, para promoção dos eventos, é, a gente tenta, é, a, o que a gente tem de estrutura do Crefito, ela é oferecida para os alunos, é, e para o projeto, né, na verdade, é, como eu disse, ele faz parte do projeto do Crefito, então, na verdade, a gente tem total interesse em dar robustez, infraestrutura, suporte, assessoria para estes, é, integrantes, até para que o projeto tenha a dignidade e a relevância que a gente, é, quer que ele tenha, e além dessa, desse, desse corpo diretivo, dessa equipe diretiva, a gente tem uma coordenação, né, é, é, opa, ficou aqui, mas enfim, é, a partir dos seis aqui, né, a gente tem um coordenador do departamento científico e coordenações de natureza científica, então, você vai ter apresentação de, de, de trabalhos numa, num evento, eventualmente criado pelo que você joga, essa pessoa que vai, é, trabalhar na coordenação, não que ela seja responsável sozinha, é, para fazer o, é, opa, perdão, para ela fazer as atividades da pasta dela, né, então, eventualmente, você tem que escolher palestrantes, ajudar na busca por currículos, na seleção de currículos, esse departamento vai cuidar, o vice-coordenador do departamento científico, né, aí a gente tem o coordenador do departamento de apoio e, orientação audicente, que coordena as ações do projeto voltadas ao suporte para acadêmicos, a gente tem o vice-coordenador do departamento de apoio e orientação audicente, que tem o coordenador do departamento de eventos, que são aqueles que vão ficar responsáveis pelas questões logísticas dos eventos, das atividades que o Crefito Jovem desenvolveu, né, então, ele que vai fazer a interlocução com a assessoria executiva do CREFITO 4, que é a pessoa responsável dentro do CREFITO por atividades institucionais, então, local, infraestrutura, logística, hospedagem, então esse é o departamento que coordena, um vice-coordenador, o departamento de mobilização política e movimento estudantil, para coordenar as ações do projeto destinadas à formação e organização política de acadêmicos, seja orientando em regimentos, regulamentos para criação de diretórios acadêmicos, de centros estudantis, de atléticas, de participação em audiências públicas, nas câmaras municipais, na Assembleia Legislativa, em ações do Conselho, em movimentos estimulados e apoiados pela gestão do CREFITO 4, e, obviamente, também um vice-coordenador. A gente tem um coordenador do departamento de publicidade, para coordenar as tarefas relativas à divulgação do projeto, então, o que é para as redes sociais do Conselho? Nós temos assessoria de comunicação, com designers gráficos, jornalistas, assessores de comunicação, produtores de vídeo, para fazer essa produção, porque isso vai ficar nos canais oficiais do Conselho. E para aquilo que for balizado com seus tutores de iniciativa, como nós temos aqui alguns alunos que foram reconduzidos, evidenciados, você vai fazer TikTok, você vai fazer alguma coisa, isso faz parte deste departamento, com seu coordenador e seu vice-coordenador. A gente está apresentando, principalmente para vocês, já entendam o próximo passo nosso, que vai ser organizá-los e vocês se elegerem, se candidatarem, se habilitarem e se elegerem nesses cargos. E aí, como que vai fazer? Nós vamos acontecer daqui para frente, enquanto a gente já está remoto. É totalmente diferente da época do Clayton, que nem cumprimentei ainda devidamente, quando eu for terminar, vou fazer as devidas saudações e agradecimento pela participação. Mas, naquela época, eles tiveram a oportunidade de conviver, se conhecerem, falarem sobre suas intenções e disponibilidade para isso, sua trajetória estudantil, e se habilitar e fazer aí a formação do convencimento dos outros, para que sejam, para que pudessem ser eleitos aos cargos. Agora, de forma online, nós vamos fazer acontecer, no dia 28, na próxima quarta-feira, a eleição dessa equipe diretiva, a gente chama nova reunião e online a gente faz esse voto. E aí, logo em agosto, a gente faz a posse dessa equipe diretiva e também a gente vai divulgar para vocês o lançamento de um prêmio. Qual seria esse prêmio? O CREFITO 4, ele vai lançar esse ano um prêmio, a gente está, ainda pela Comissão de Educação e Desenvolvimento Científico do CREFITO, fazendo todos os estudos de critérios, edital, o nome desse prêmio, para premiar os três primeiros trabalhos, premiar três trabalhos, primeiro, segundo e terceiro colocado, premiar com o reconhecimento do Conselho, com certificação para fins curriculares, os trabalhos de conclusão de curso. Então, cada curso do Estado poderá indicar um trabalho. Então, de acordo com as notas do TCC, os professores, a coordenação vai poder se inscrever nesse edital, escrever um trabalho daquele curso para concorrer anualmente a esse prêmio que começa a sua primeira edição esse ano. E depois a gente vai passar essas orientações de forma mais clara. Em outubro, a gente já tem todos os eventos do Conselho, os principais eventos programados, com a própria evidência, não sei se vocês já ouviram falar, mas é um evento que, antes da pandemia, a gente reunia presencialmente 1.500 profissionais. Ano passado, foram 8.000 profissionais online, mas, e também, se Deus quiser, a partir de 2022, a retomada dos nossos encontros e eventos presenciais. Bom, como eu costumo brincar, eu vou falar um pouquinho mais sobre a eleição, mas qualquer dívidas, dúvidas, traumas, estou à disposição. Tem aqui a minha rede social, tanto o Facebook quanto o Instagram, estou sempre disponível, vocês têm, inclusive, meu contato de telefone, de WhatsApp, que fica com vocês aí, mas, doutor Anderson Coelho, tudo junto, sem pontos, sem underline, sem nada, são sempre muito bem-vindos e estou sempre à disposição de vocês para isso. A ideia é para dúvidas, para a gente trocar ideia, né, às vezes eu posso demorar a responder, porque, afinal de contas, a gente dou aula todos os dias da semana, aula de pós-graduação em várias instituições no final de semana, tem as atividades do conselho, mas sempre tento balizá-los, afinal de contas, a partir de agora, vocês não são só nossos futuros colegas, vocês também são nossos representantes no mundo acadêmico, no mundo estudantil, né? Acho que Clayton, que está aqui hoje como docente, com a sua trajetória se consolidando, iniciando sua carreira profissional já, né, há algum tempo, mas vamos dizer que ainda é um início, né, a gente, quando a gente tem aqui tutores com o doutor Márcio Brandão, o Lívia Lazzarotto, né, com uma larga experiência profissional, a gente pode falar que nós estamos, né, eu não posso incluir ele no Cleito, não, porque só de docência, eu acho que já estou quase nos 20 anos, mas o Cleito está iniciando aí a sua atividade profissional e foi o primeiro presidente do Crefito Jó, né? Então, como vai funcionar essa eleição? Então, acho que... Fala, Jota. Não, eu estou apontando para o Cleito aqui, não sei se o pessoal dá para conseguir. É porque para cada tela está no... Está diferente, depois que eu... Está no local, é. Então, assim, como nós estamos online, eu apresentei rapidamente aí as nossas atividades. No ano passado, quando surgiu a pandemia, tudo era muito, né, muito novo para a gente, muito incerto, a gente não sabia quanto tempo. Estou vendo aí a Amanda, por exemplo, que a Amanda Sampaio, que já está há algum tempo no projeto, né, a gente falou, quem sabe essa turma que está há mais tempo ajuda a fazer alguma condução. Então, tínhamos um tutor, mas acabou que a gente realmente ficou muito limitado. Então, agora, esse ano, a gente já se acostumou com esse mundo online. A gente pode, vocês, né, de acordo ali com aquelas descrições, a gente pode socializar isso com vocês no grupo de WhatsApp, tá? Nós temos as portarias, se Lívia quiser colocar as portarias com os cargos, né, é lá para eles. Ou eu compartilho a apresentação, acho que é mais fácil eu compartilhar só a apresentação de PowerPoint, onde vocês têm a descrição, e para dar uma olhada, e talvez se habilitarem e montarem uma chapa. Então, por exemplo, se tiver só uma pessoa que quer ser presidente, beleza. E vocês organizam, entre vocês, nesse período de intervalo temporal de uma semana, uma, duas, três, quatro chapas, quantas chapas quiserem, e aí, depois, a gente vem no dia 28, cada um apresenta a sua chapa, seus componentes, explica o porquê de cada um. Um exemplo, ah, a minha chapa aqui, nós temos a Amanda, que é aluna aqui de Belo Horizonte, tem experiência por isso, ela será presidente, tem contato, é mais fácil, tem comunidade de fazer. O vice-presidente também é de Belo Horizonte, então, na subscrição fica mais fácil. O tesoureiro tem habilidade com captação de recursos, com controle, apesar que o projeto linda muito pouco com dinheiro físico, mas se tiver que fazer alguma captação, junto com ali o marketing, né, de prêmios para vocês, algum benefício, esse departamento é cuidar. Então, vocês têm como conhecerem esses cargos, se habilitarem, montarem entre vocês aí, um grupo e buscando, a gente pode permitir, inclusive, que vocês permaneçam, quando a gente finalizar aqui, na reunião aberta, a gente para a gravação, deixa vocês conversarem entre vocês um pouco, de câmera aberta ou não, a gente sai, vocês querem mais à vontade, se for o caso, e vocês vão articulando como vocês vão fazer para essa chapa, no grupo do WhatsApp, pessoal, olha, estamos montando a chapa, está faltando alguém para esse departamento, enfim. E aí, vocês depois apresentam, como quiserem, em PowerPoint, só falando, e a gente abre uma votação em enquete aqui na própria plataforma no dia 28. Tá? Então, assim, basicamente, gente, eu falo que o céu é o limite para o projeto, isso depende de cada ano, de cada grupo. Socializei com a doutora Lívia Lazzarotto, que é o primeiro ano que está, né, nos auxiliando com o projeto, né, mas ela tem um perfil extensionista, ela sempre supervisionou nas instituições em que ela foi coordenadora de curso, foi professora, ela sempre desenvolveu muita produção de extensão universitária, né, então ela tem uma habilidade muito grande de lidar com os alunos, mas quando a gente lançou o projeto, eu fiquei com muito receio, lá na época do Clayton, de vocês acharem que eu estava querendo interferir nas decisões de vocês. E aí deixei vocês ficarem muito livres. Depois nós percebemos assim, olha, deixar livre, às vezes também acabamos deixando sem direção. Então a gente não precisa fazer uma tutela, mas talvez dar balizas, diretrizes, né, nortes, para fazer uma consonância com o projeto. E aí a gente colocou nosso diretor tesoureiro para estar acompanhando, depois ele mudou para uma inscrição, fez um concurso, uma inscrição do interior, e a gente foi testando modelos. Então hoje a professora Lívia Lazzarotto, ela está junto com a gente no conselho, com uma dedicação integral para o conselho, e com isso ela consegue fazer interface com vocês no que tente a partir da administrativa, com tudo que vocês precisarem no perfil, sabe? Se precisar de agenda comigo, ela vai ajudar na agenda comigo. Se precisar de conversar com o pessoal da comunicação, ela que vai fazer essa intermediação. E como um conselheiro, colaborador, né, conselheiro, alguém que está junto com a gente no plenário, né, e que vai fazer também a tutoria de vocês, então não é tutela, mas um tutor, né, aquele que vai pegar pela mão e dar caminhos, é o professor Márcio Brandão, né. Então, ambos conduzirão com vocês. E aí, gente, a gente precisa de que vocês entendam, né, que a gente precisa estar ciente sempre que vocês estão fazendo, afinal de contas o conselho é uma autarquia pública federal da administração indireta, né, com toda a sua competência legal estrita conforme a Constituição e a legislação federal, precisando ter atividades de forma mais oficiais, mais cercadas, né, de uma seriedade e compromisso com a legislação, mas não impede que a estratégia para divulgar seja jovial para comunicar com quem vocês precisam. Então, quando eu brinco do TikTok, do Reels, do que vocês quiserem como estratégia, que vocês vão saber o que está rolando no momento, vocês vão ficar muito à vontade de estar trazendo também essas propostas para os seus tutores e eles vão buscar viabilizar, né. O próprio Rafael Jota, que começou aí apresentando o meu mini currículo, chamou minha fala, é o nosso assessor de comunicação, ele fez stick, ele fez não sei o quê, ele fez gif, tudo para o projeto, nós temos um mascote que não apareceu na nossa apresentação, que é o Crefitin, né, uns gostaram, outros não gostaram, porque ele é louro, porque ele é moreno, porque ele é assim, porque ele é assado, enfim, mas tudo isso pode ser conversado, nada está tão ruim que tem que ser descartado, nada é tão bom que não possa ser melhorado. Por isso que todo ano a gente oxigena, por isso que a gente pede para que os coordenadores, aqueles que possam manter e reconduzir, que mantenham, para que a gente aproveite o amadurecimento e a curva de aprendizagem ao longo da participação no projeto e traga novas pessoas para que também, ladeados com esses colegas que já têm uma história com o projeto, aprendam dentro das instituições e mantenham a chama acesa, né, como a gente vai ver nessa sexta-feira, a chama olímpica, mantenha aí a chama acesa de incentivo e motivação do projeto, desse ciclo, tá? Acho que vale muito mais do que devia, muito mais do que vocês queriam, mas eu acho que a primeira oportunidade nossa é da gente, agora sim, ver os rostinhos uns dos outros, né, entenda que tem gente que está com conexão baixa, né, Marlon? E aí, eu vou passar a palavra aí para que vocês continuem e estou aqui à disposição para qualquer dívida, dúvidas e traumas, tá bom? Tá, já, doutor, muito obrigado. Acho que daqui a pouco o senhor vai voltar, né? Então, até daqui a pouco. Eu vou passar a palavra agora para o doutor Márcio Meira Brandão, que é o tutor. Doutor Márcio é fisioterapeuta, pós-graduado e com certificação nacional e internacional em atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência, é mestre em administração e membro do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da Quarta Região, o nosso Prefito IV. Doutor Márcio, boa noite, seja bem-vindo e a palavra é do senhor. Bom, boa noite a todos e a todas. Em meu lugar, eu queria agradecer o nosso presidente, o doutor Anderson Luiz Coelho, pela oportunidade e confiança, né, em permitir que eu faça parte desse projeto fantástico, dizer da minha alegria de mais uma vez poder trabalhar ao lado e da minha grande amiga, né, professora Lívia Lazarota, uma profissional com experiência fantástica e com pessoa maravilhosa, e dizer da minha alegria, né, porque a gente percebe que essa gestão é uma gestão recorde de número de participantes, pelo que a gente tem visto, e ao fazer contato com os coordenadores, a gente percebeu aí a alegria, né, de indicar os seus alunos para representar a sua instituição no Crefito Jovem, porque entendem, e já perceberam, né, nas últimas gestões, a importância de que a sua instituição se veja representada num projeto tão fantástico quanto que é o Crefito. E, se foram indicados, todos vocês, né, são líderes, e representam, com certeza, não só o futuro da nossa fisioterapia, da nossa fisioterapia ocupacional, em todas essas frentes aí que o doutor Anos falou, que, com certeza, vão abrir portas, né, em todos os sentidos aí para a nossa fisioterapia, nossa terapia ocupacional. Então, poxa, sejam muito bem-vindos, eu estou extremamente motivado, né, com o projeto, temos muita coisa para fazer, e nós contamos verdadeiramente com todos vocês. E, para finalizar, queria aqui registrar a minha alegria de estar com a gente também, o nosso fisioterapeuta, né, doutor Cleito Oliveira, pelo privilégio que eu tive de ser o coordenador de curso desse colega, que sempre se destacou, né, pela sua liderança, pela sua capacidade de se relacionar com pessoas, e o motivo pelo qual ele até acabou sendo eleito aí o primeiro presidente do Crefito Jovem. Então, Cleito, um privilégio muito grande, uma alegria muito grande revê-lo, né, depois desse... Todo meu. E que os próximos presidentes, que os próximos membros dessa gestão, né, que assumam esses novos cargos, se espelhem na liderança aí do doutor Cleito, e eu tenho certeza que essa gestão vai ser excepcional. E contem comigo como tutor para o que vocês precisarem, tá? Forte abraço. Valeu, doutor. Muito obrigado. Agora vou passar a palavra também para a doutora Lívia Lazzarotto, que também é tutora, né, fisioterapeuta, pós-graduada em fisioterapia cardiovascular e respiratória, mestre em treinamento esportivo e experiência expressiva em gestão de projetos acadêmicos. Doutora Lívia, boa noite, seja bem-vinda, a palavra é sua. Muito obrigada pela apresentação. Boa noite a todos. o meu agradecimento especial ao nosso presidente, doutor Anderson, por ter reconhecido a minha trajetória profissional e ter me dado a oportunidade de tutoriar esse projeto, que, como ele mesmo disse, é a menina dos olhos do nosso conselho. eu e o professor Brandão temos uma responsabilidade muito grande de poder apresentar resultados da nossa tutoria que atendam à expectativa do nosso presidente, dos nossos conselheiros e também de você. Eu tenho, de fato, uma experiência na condução de projetos acadêmicos que me colocam neste momento muito à vontade para assumir essa responsabilidade. Eu escolhi, inclusive, vou escolher dois episódios, dois feitos na minha vida profissional a me apresentar para vocês com a intenção de, desde já, poder despertar em vocês a vontade de fomentar esse olhar crítico, esse olhar de liderança com o compromisso de fazer realizar aquilo que a gente acredita. Então, o meu primeiro exemplo, o meu primeiro feito foi ainda como aluna no final do primeiro ano de graduação. Isso foi lá nos anos de 1984, na Faculdade de Ciências Médicas, quando cursei a disciplina de neuroanatomia, observei que no curso de fisioterapia era uma disciplina teórica, diferentemente do conteúdo de anatomia, que já na fisioterapia, como na medicina, era teórico prático. Eu não me dei por convencida de que era suficiente as aulas teóricas para a formação de um fisioterapeuta que tem na sua história a área de neurologia para atuação profissional. e eu mesma fui até o laboratório, comecei a estudar nas peças neuroanatômicas, isso despertou a atenção do meu professor, porque durante as aulas as minhas perguntas se destacavam em relação aos colegas, e ao final da disciplina, como naquela época não existiam regras tão bem estabelecidas como hoje, eu apresentei uma proposta de assumir as aulas práticas para as turmas seguintes, como uma forma de poder oferecer essas experiências aos alunos das turmas anteriores. e eu tive a alegria de ter o apoio do meu professor naquela época e com a experiência favorável que tivemos com a oferta dessas práticas semanais na disciplina de neuroanatomia, foi levado até o colegiado uma proposta de mudança da carga horária e da emenda dessa disciplina. E logo depois isso foi formalizado e a disciplina passou a ter um contexto teórico prático. Essa experiência que eu estou relatando aqui para vocês é para vocês perceberem que aí na graduação cada um no seu cenário, cada um com as suas possibilidades já pode apresentar propostas que agreguem valores à formação de vocês e dos seus colegas. Não fiquem esperando a colação de grau para vocês se sentirem prontos para realizar, dar esses primeiros passos. Nunca estamos prontos. Às vezes a gente está mais seguro pelas experiências anteriores, mas quando você tem firmeza de propósito, quando você tem a felicidade de encontrar colegas que apoiam, que têm o mesmo sentimento de luta, ainda aí na graduação você pode fazer diferença, diferença de tal ordem que ultrapasse os limites da sua sala de aula, da sua faculdade, impacte na formação de toda uma geração. Esse é o primeiro exemplo, um exemplo que eu vivi, de uma situação que eu vivi como aluna no final do primeiro ano de formação. Mas quero trazer para vocês um segundo e último relato de uma experiência que vivi quando eu muito incomodada com a capacidade dos cursos de pós-graduação em realmente habilitar os profissionais com a carga horária teórica de demonstração prática oferecida nos finais de semana. A nossa legislação permite essa oferta de cursos como a maioria das instituições de ensino oferecem os cursos de especialização. Mas eu sempre fiquei incomodada com o fato desse aluno na pós-graduação não sair com aquela segurança de o que um especialista merece ter para cair no mercado com esse título. Foi por isso que reuni um número de colegas que tinham o mesmo sentimento que eu e implantamos o primeiro curso de pós-graduação modelo de residência em fisioterapia. Tendo a residência de medicina que é considerada padrão ouro de pós-graduação lá do censo, nós utilizamos esse modelo para apresentar e implantar o primeiro programa de residência em fisioterapia com seis especialidades. Naquela época o nosso parceiro era o IPSENG, nós tínhamos residentes por especialidade, tendo experiência na área básica, na área ambulatorial e hospitalar. E depois de ter conduzido como coordenadora esse curso por três anos, nós tivemos que retrair porque o INEP já tinha então um programa de residência multiprofissional em que muitos dos conceitos que hoje estão nesse projeto foram balizados da nossa experiência vivida aqui no nosso estado sob a minha coordenação. Eu ainda acalento o desejo de ver muitos profissionais da fisioterapia, da terapia ocupacional sendo capacitados como especialistas por programas de residência. E foi uma experiência que mudou de fato a percepção, a logística e a implantação de programas em todo o território brasileiro. Então, esse meu segundo relato é para que vocês também se sintam compromissados a mudar as possibilidades que a classe possui hoje para a sua capacitação. Então, eu estou muito motivada trazendo toda essa experiência, todos os contatos que reuni ao longo da minha vida profissional a favor desse projeto que eu vi sendo elaborado, eu acompanho desde a vida embrionária e o nascimento desse projeto e tenho o maior orgulho de estar aqui com essa responsabilidade, com a gestão que se inicia a partir de agora. Muito obrigada. Agora vocês me ouvem, né? Beleza, obrigado pela sua participação, tá? Agora eu vou passar a palavra ao primeiro presidente do Crefito Jovem, hoje, doutor Cleiton Oliveira Silva, fisioterapeuta, graduado pela Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte em 2016, pós-graduado em fisioterapia ortopédica e desportiva pela Faculdade de Ciências Médicas de Minas em 2018, fisioterapeuta da Clínica Ação e Saúde, preceptor de estágio de fisioterapia em ortopedia e fisioterapia na saúde do idoso da Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte e realiza atendimento fisioterapêutico domiciliar. Doutor Cleiton, seja bem-vindo, boa noite, e a palavra é sua. Boa noite a todos, meu nome é Cleiton, e tenho muita coisa para falar do ponto de vista normativo, que está aí nos slides, e tenho muito que agradecer e contar aqui de experiências que eu tive durante a graduação e durante a participação nesse projeto aí, que é o projeto Crefito Jovem. Todos estão conseguindo me ver, vendo o slide tudo direitinho? Ok. Então é o seguinte... doutor, eu só vou pedir para você expandir o seu slide. O meu slide. Só um minutinho. Aqui embaixo, ó. Certinho. Na parte inferior. Aqui, ó, do lado onde está 108%, está vendo? Sim. Então, você pode clicar. Não, não, não. É no desenho que está ao lado, aqui, ó. Sim, deixa eu ver aqui. Aí, aí, isso. Isso, certinho? Sim, peraí. Vai abrir aqui, só um minutinho. Ok. Você chegou a clicar? Cheguei. Para mim, aqui já está em tela cheia. Não, aqui ainda não está em tela cheia. Para mim, não está. Voltei. Tira e compartilha de novo, Cleiton, a tela. Tá, isso, isso. Ô, Jota, aqui na minha tela tem uma tarja vermelha relativa à apresentação dos slides do Cleiton. Será que é isso que está comprometendo? Está com uma falha na ativação. Por isso que eu pedi para ele deixar de compartilhar e compartilhar de novo. Isso. Olha, eu deixei de compartilhar e compartilhei de novo. Não, mas para a gente não saiu. Deixa eu tentar aqui outra vez. Saiu? Não. Não. Me manda a apresentação, Cleiton, eu ponho aqui se quiser. Quem for o anfitrião pode remover. Aí, agora saiu. Eu já removi. Valeu, Thiago. Vou tentar outra vez. Agora saiu. Tá, vou tentar outra vez aqui. Tá, deu. Deu. Agora você vai lá e clica na tela, né? É, cliquei. Aqui para mim está em tela cheia já. Passa o slide, só para a gente ver uma coisa. Passei? É, seu slide não está passando. A tarja vermelha permanece. Aqui para mim está em tela cheia e está passando. Então, manda para mim, por favor. Deixa eu te mandar? Consegue? Consegue. Essa tarja, Brandão, é do PowerPoint dele, entendeu? É do meu aqui, eu acho. Mandei para você, doutor Anderson. o pessoal que me pediu a apresentação, assim que terminar aqui, eu mando a apresentação, tá? para a gente ver. Ok. Isso. Então, ótimo. Tenho aqui, pode mudar o slide. Então, começando a falar aqui sobre a minha experiência, primeiro, pelas, pelas normativas, né, as regras. Então, pela portaria 42, 23 de março de 2015, né, pela luta aí do conselho da quarta região, do Crefito IV, na presidência do doutor Anderson Luiz, nas demais pessoas que compuseram esse corpo diretivo e lutaram para que esse projeto saísse do papel e tomasse forma e chegasse até as instituições de ensino. Então, essa portaria fez com que nascesse o projeto Crefito Jovem, na qual, hoje, vocês estão aqui participando dessa reunião com a intenção de serem futuros aí participantes desse projeto. Pode passar? Pode passar, por favor? Isso. Então, qual que na época, né, e hoje ainda continua sendo, o objetivo desse projeto? Ele tinha como principal objetivo a interação dos jovens com o conselho. Então, um exemplo pessoal e dos meus grupos, né, que eu participava até então na graduação, era não saber até então qual que era a verdadeira finalidade, né, a verdadeira ação do Crefito na regulamentação e na condução aí da profissão tanto de fisioterapia quanto da terapia ocupacional. e na época eu lembro muito bem que estávamos assim, na época da normatização em relação principalmente aos estágios, que na época a gente chamava de estágio curricular e extracurricular e estávamos lutando aí, né, para ver como seria essa regulamentação do estágio obrigatório e não obrigatório que é o chamado hoje. Então, eu lembro que na minha instituição e nas pessoas que a gente tinha, assim, com os meus grupos que a gente tinha mais contato, né, nos locais que íamos fazer as palestras, dar os cursos e tal, a principal dúvida era o que é o estágio curricular, o que é o estágio extracurricular, que hoje é chamado de obrigatório e não obrigatório, como que eu, estudante, poderia fazer na época em relação a lutar por isso, pelo estágio, qual que era o meu direito, qual que era o meu dever, porque a gente não tinha essa definição correta, o que que eu poderia, o que que eu não poderia fazer. Então, quando eu fiquei sabendo, né, que foi divulgado aí nas redes sociais do Prefito, que até então era Instagram, mas muito pouco, através de e-mails, através da faculdade em si, desse primeiro encontro, que tem foto aí futuramente, até o doutor Anderson mostrou aí na apresentação dele, que hoje já está no quinto encontro, né, na minha época ainda era o primeiro encontro. então isso foi de uma grande interação para os alunos em si, por quê? Até então a gente não conhecia o Prefito direito, a gente ouvia falar do Prefito, ouvia falar de um presidente, ouvia falar de diversas coisas, mas aí a gente não conhecia o Prefito, pode deixar o slide, tá, isso, a gente não conhecia o Prefito, então essa neta e objetivo, que era aí o primeiro, aproximar os acadêmicos, com a realidade política da classe, foi interessantíssimo, por quê? Eu e todas as outras, os outros estudantes que estavam lá nesse dia, a maioria não conhecia essa verdadeira função do Prefito, e para que ele serviu tanto? Era para realmente essa transição, eu quanto aluno, para eu formado, formei, colei grau na faculdade, o que fazer? É a principal dúvida, minha na época, e creio que seja da maioria de vocês, o que eu tenho que pagar? O que eu não vou pagar? Não é isso? O que eu vou fazer depois de formado? Demora para o documento chegar? O que eu tenho que fazer? Ah, tá, mas aí o que eu tenho que entender também? No processo da graduação, a gente só via falar da parte da fisioterapia, da terapia ocupacional, como a profissão em si, mas por trás dessa profissão, das duas, da terapia ocupacional e da fisioterapia, existe um código de ética, existem normas, existem regras que a gente tem que seguir. Então, o Prefito, na época, e hoje, através do projeto, visava exatamente envolver os estudantes no processo dessa fiscalização. como que envolvia o processo de fiscalização de uma clínica, de uma faculdade, do processo de estágio, como envolver esse acadêmico já nessas questões mercadológicas, o perfil profissiográfico para entender a saúde da população, orientar exatamente com essas técnicas jurídicas, o que fazer, o que não fazer, como me comportar após formato e tal. Pode, próximo? Pode passar, por favor? Então, aí, seguindo, olha, aí, o professor lá, o doutor Anderson, aí, através da luta dele para conseguir instaurar esse projeto, aí, através da portaria 44, de 13 de abril de 2015, aí, eles expuseram sobre a nomeação dos membros do projeto. Próximo? Tô achando que o Cleiton saiu, doutor? É, eu vi que ele caiu, ele travou e caiu. É, ele me mandou uma mensagem aqui agora, dizendo que o notebook dele apagou. Prontinho. Manda o link para ele, Jota, para ele entrar pelo celular, se for o caso. É, eu vou falar para ele aqui. Quem entra pelo celular, eu te mando o link. por aqui? Com переходe? Sim. Com 역시 o medications do countries, Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A flexibility. Vamos lá. O Arda, só mais um minutinho que ele está tentando entrar. Eu estou brincando no grupo de WhatsApp dos meninos, por isso que o seu ponto é AD, né? Vocês estão me ouvindo? Estamos, voltou. Aí voltou. O notebook caiu aqui, a internet. Então, continuando aí. O notebook cai, estraga. Não, caiu, foi a conexão aqui da internet e do notebook. Aí pelo celular está mais tranquilo aqui. Aí, então, continuando. Aí, através da portaria 51, de 26 de maio de 2015, houve a nomeação dos membros e a prorrogação do prazo para a eleição da equipe diretiva pelo Crefito Jovem. Próximo. Aí, gente, agora, pode passar o próximo. Veio o marco inicial, né? Que foi o primeiro encontro estadual de estudantes de fisioterapia e terapia ocupacional. Então, nesse projeto aí, a participação de mais de 200 acadêmicos de fisioterapia e terapia ocupacional. Em 22 de agosto de 2015. Então, esse, para mim, gente, nesse dia, 22 de agosto, tanto para mim, quanto para a maioria desses 200 jovens aí, né? 200 acadêmicos. Foi o primeiro encontro, realmente, com o que era o Crefito, né? Com o que é o Crefito. Qual que é a verdadeira ação, qual que é a verdadeira função do Crefito IV na profissão, tanto de fisioterapia quanto terapia ocupacional. Então, nesse primeiro dia, houve um grande ciclo, né? De palestras, dos mais renomados profissionais, como sempre em todos os projetos, dissertando sobre diversos assuntos, diversos temas. E, por último, nós tivemos aí a apresentação do doutor Anderson. E foi apresentado para nós, né? O projeto Crefito Jovem, que estava sendo aí trabalhado, estudado e discutido. Previamente, através dessas portarias que eu apresentei para vocês. E, então, igual através aí o professor Brandão, a professora Lívia, já digo de antemão, gente, olha só. Eu venho, conheço o professor Brandão desde 2012, desde o meu primeiro dia de aula na faculdade. E conheço a professora Lívia desde depois disso daí. Foi eles quem me orientaram a procurar o projeto, a procurar o Crefito nesse dia, a ir nessa apresentação. Por quê? Esses dois, para quem não nos conhece, estão, assim, há anos, 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 trabalhando aí pela nossa profissão. Acho que eu não consigo falar, acho que ninguém consegue expressar o tanto quanto esses dois, juntamente aí também com o doutor Anderson, lutaram para que a nossa profissão esteja no local que ela está hoje. Então, gente, aproveitem, suguem o máximo que vocês puderem, que esses dois puderem oferecer para vocês, tá? A professora Lívia falou aí dos projetos, né, da ampla experiência dos projetos de extensão. Eu estou falando aqui com vocês hoje porque eu participei muito, né? Vocês não têm noção do quanto essa professora já me ajudou tanto na montagem, gente, de coisas simples, de slides, de como investir, de como me falar, como me portar em público. E me ajudou muito para que eu fosse eleito aí nessa primeira eleição aí, ó, do Crefito Jovem. Então, participem, gente. Suguem muito esses dois porque eles têm muito a oferecer e vocês não fazem ideia da bagagem que eles têm de conhecimento para passar para vocês. Próximo slide, por favor. Próximo, isso. Então, é aquela reunião, foi no dia 22, né, de agosto, foi um sábado. Aí, no final do encontro, eles falaram para a gente que no outro dia, quem tivesse interesse de participar do projeto, que seria feita aí, né, realizada a primeira assembleia de explanação do projeto. Então, nós chegamos no domingo de manhã, onde foi realizado toda essa explanação e apresentado o projeto em si. Qual que era a função, qual que era a ação do Crefito Jovem, né, qual que era a função de cada um. E, realmente, nós montamos as chapas, igual o doutor Anderson disse. Na nossa época, tudo presencial, tudo inicial, e a gente estava naquela fase de aprendizado. Tanto eles, né, no processo da organização da primeira equipe, tanto quanto nós, porque a gente ainda não conhecia nada direito. Então, nós montamos uma chapa, né, cada um que tinha interesse em participar de determinada função, bolava um texto organizado de uns cinco minutos e apresentava essa ideia para a assembleia. E a assembleia, então, fazia a eleição de cada membro para cada função que esse membro queria se candidatar. Então, nesse dia, eu tive o prazer, né, realmente, de conseguir esplanar bem meus objetivos, de conseguir expor minhas ideias, e fui eleito o primeiro presidente do Crefito Jovem na época. Então, hoje, o que eu creio que o projeto... Ô, Cleiton, ô, Cleiton, vou fazer um parêntese aí, só para ver, assim, como que as pessoas que procuram um projeto são diferenciadas, né? Dessa foto aí, tem vários professores que eu conheço hoje. Sim. Aqui é a Ana Clara, não sei se vocês estão vendo meu mouse ou não. Ela, inclusive, assim, atou comigo dentro de uma disciplina no curso de Medicina das Ciências Médicas, como professora. Então, assim, tem coordenador de cursos, de graduação desse grupo aqui. Dessa diretoria, saíram várias pessoas que estão muito docentes, já estão consolidadas e de destaque aí. Muitos. Então, igual o doutor Anderson disse, a Ana Clara, eu tive o prazer de trabalhar junto com ela, após, junto com a Isabela e a Glauciane, que está aí junto comigo, em outros locais, em outros momentos, e assim é a vida. Saem do Crefito, alguns vão seguir a carreira, né? Porque segue a carreira política da profissão, outros vão para assistência, outros vão para docência. E sempre a gente, sempre se cruzando, sempre no mesmo caminho, sempre se comunicando. Até hoje eu tenho o grupo do Crefito Jovem, no qual sempre a gente discute, até hoje a gente discute sobre qualquer regra, qualquer norma, às vezes alguma votação, alguma discussão. E isso foi de extrema importância para mim, quanto para as pessoas que estavam ao meu redor na época que eu estava no projeto. Por exemplo, Cleiton, posso fazer o estágio? Às vezes eu não sabia responder a pergunta, mas eu tinha um fácil acesso realmente no Crefito, uma comunicação mais rápida, que a gente esclarecia essa dúvida. Cleiton, formei, e agora? O que eu faço? Como faço para tirar esse documento e tal? Então, gente, isso é de muita valia, de muita importância. Pode passar para o próximo, por favor? Aí, a outra portaria, portaria 62, de 24 de agosto de 2015. Depois eu vou disponibilizar, para quem gostar da parte técnica do projeto, estão todas as portarias que dispõem sobre a criação do mesmo. Pode passar o próximo. Esse, então, nessa foto, o corpo diretivo eleito e nomeado do primeiro Crefito Jovem. Então, tinha eu, o presidente, do meio aí, o José Magno, da direita. Eu sou do meio, o José Magno, da direita, que foi o primeiro vice-presidente. A Glauciane, primeira tesoureira, a tesoureira, a secretária. Esse rapaz aí, se eu não me engano, o nome dele é Vildomar, que foi o primeiro secretário, primeiro tesoureiro. E a segunda, que foi a Isabela, que foi a segunda tesoureira. Então, o que aconteceu? Nessa época, o que nós tentamos? Pegar a equipe diretiva, presidente e vice-presidente, aqui da região metropolitana mesmo. Por quê? Como a gente ia circular e a gente tinha mais fácil acesso, na nossa época, na parte EAD, como dos doutorandos, isso aí não era tão evidente assim. Então, era a parte mais física mesmo, reunião presencial e tudo. Então, para o projeto, na época, ser mais evidente, a gente conseguir produzir mais, então, o corpo diretivo, presidente, vice-presidente e a secretária, nós nomeamos daqui de Belo Horizonte. E os outros dois, o Vildomar e a Isabela, são de faculdades do interior. Então, cada um de um polo. Então, a gente conseguia comunicar bem. Então, eu palestrava, ia nas faculdades aqui, mais de perto da região. O Vildomar ia na região dele, nas universidades próprias dele, a Isabela também. E a gente sempre discutia sobre essas apresentações, o que cada um falar, por quê? Isso facilitava. Então, hoje, com a facilidade das reuniões online, dos aplicativos, tudo que está mais fácil hoje, facilita tanto para a explanação dos objetivos do projeto, de colocar as ações em si. E sem falar que, quando eu iniciei nos projetos, ele ainda era um bebê. Então, hoje, posso dizer que ele já está um adolescente? Então, quem já veio aí, vai pegar a experiência que eu tive, da experiência da direção do Prefito, em relação ao que deu certo, o que não deu, o que pôde ser melhorado, o que foi melhorado, e o que ainda será melhorado. Então, quem pegar a presidência agora aí, quem for do corpo diretivo, mesmo que vocês ainda não sejam eleitos para o corpo diretivo, mas tem toda uma estrutura que a gente precisa ao redor, então, assim, aproveitem, porque será muito proveitoso. Próximo slide. Por favor. Então, nessa época aí, toda atividade proposta deve ter como objetivo estimular o acadêmico para que ele entenda a importância da autarquia, a importância do Prefito para a futura vida profissional. Vocês não fazem ideia do quanto o Prefito é importante na nossa luta, no nosso dia a dia. Quem acompanha o Instagram, quem acompanha as redes sociais, eu digo que o Prefito, eu ter participado desse projeto, isso mudou minha visão, tá? Enquanto pessoa, mudou minha visão enquanto aluno, e hoje enquanto profissional, tá? Por quê? Eu vejo um post lá no Instagram, parece uma coisa simples, só mais um post lá no Instagram. Por que eu compartilho todos os postos do Prefito no meu Instagram hoje? Porque eu sei o quanto, né? O quanto de luta, o quanto de esforço há por trás de cada post no Instagram, de cada stories, para que a nossa profissão, gente, ela seja reconhecida, a nossa profissão, para que ela tenha o respeito que ela deve ter, e para que possamos cada dia mais, né? Sermos mais reconhecidos no mercado de trabalho, tenhamos mais respeito, e acima de tudo, sermos nós, né, grandes profissionais, nós profissionais éticos, profissionais respeitáveis, e que saibamos sempre dos nossos direitos, enquanto fisioterapeuta, né? E principalmente, dos nossos deveres, aí, enquanto profissional. Então, quero, para finalizar aqui, agradecer ao professor Anderson, né, ao nosso presidente aí, doutor Anderson Luiz Coelho, pelo convite, agradecer aí por ele, porque eu participei com ele tanto do projeto, ele foi meu professor na graduação, professor na pós-graduação, estou com ele em contato com a vida, ao professor Márcio Brandão, que foi meu pai na fisioterapia, né, durante todo o curso, aproveitem o máximo, a professora Lívia, suguem dela o máximo, porque vocês não têm noção, gente, isso muda a vida de vocês, mudou a minha vida, mudou a vida de quem estava ao meu redor, e, sucesso aí para vocês, qualquer coisa, estou à disposição, tá? Um abraço, um prazer grande participar com vocês. Aí tem o meu e-mail, se ele é também meu Instagram, quem quiser entrar em contato comigo, fica à disposição, tá? Será um prazer aí, participar com vocês. Um abraço. Doutor Cleiton, obrigado pela sua participação. Nada. E agora a gente volta a palavra para o doutor Anderson Coelho, nosso presidente. Doutor Anderson, com o senhor. Bom, agradecer imensamente o Cleiton aí pelas palavras, eu acho que para os alunos que estão chegando, né, receber essa injeção de ânimo, essa fala, de vivência, de exemplo, foi sensacional, tá? Obrigado mesmo, Cleiton, por ter aceito o convite, por estar dedicando aí sua noite aí. Eu que agradeço. Agradecer Márcio e Lívia pelas palavras. Eu acho que tem um pessoal que quer comentar aí, eu acho que, não sei se o Jota pegou a ordem, né? Peguei. acho que vamos deixar, até para a gente não estender muito a reunião, a primeira reunião, né? Eu acho que, eu falo, reunião online não pode passar, presencial não pode passar de uma hora online, então, nem sei. Mas como é o primeiro encontro, é a primeira, primeira vez que nós estamos, né? vamos nos conhecer mais, igual falei que estava aqui aberto para depois que a gente encerrar, para até vocês conversarem, eu vou agora, enquanto vocês falam, vou estar ouvindo, mas eu consigo mandar a apresentação que fiz, que tem uns cargos, né? Para que vocês olhem, tá? Então, Jota, deixa eu você socializar aí a palavra, né? Tá, Jota. Eu falei que foi fantástico o seu depoimento de vida aí, o reconhecimento, a importância do projeto para você. Eu acho que todo mundo que está aí pode pegar de exemplo, né? Apesar da pandemia, né? Fugar ao máximo esse network, os grupos, igual você falou, a gente mantém todos os grupos do WhatsApp até hoje, do Serviço Jovem, eu respondo todo mundo lá até hoje. Todo mundo. Verdade. Eu hoje mostrei para a Lívia. meia hora que eu fiquei sem olhar no WhatsApp, foram simplesmente 439 conversas novas sem resposta. Então, eu faço mais atendimento do que o próprio Crefito, sabe? Eu vou começar a cobrar por isso. Mas, enfim, vai lá, Jota, fique à vontade. Então, eu fiz o questionamento de quem gostaria de falar no final, né? Então, eu vou chamar por ordem, tá? Gente, não limitá-los aí, mas eu vou só pedir para que, assim, a gente vá sendo breve, para a gente até não avançar aí a noite afora, né? Mas... Então, o primeiro que tinha, que se inscreveu foi o que está na tela, o Marlon Cruz. Seja bem-vindo, Marlon. Tudo bem? A palavra é sua. Obrigado. É um prazer muito enorme estar aqui fazendo parte desse projeto. Eu queria só agradecer ao Clayton, né? Além dos outros demais, dos doutores que estão aqui com a gente hoje. Porque, assim, a fala dele hoje me motivou muito de uma ideia que está em minha mente, que é em relação a, entre aspas, a inclusão social. Entre aspas, não. A palavra mesmo, de fato, é inclusão social, porque eu estou meio com o pé antes de dar início a um projeto, porque eu tenho meus pais que são deficientes auditivos e eu vi uma conta constante em casa com eles nessa questão da área da saúde e a fala do Clayton ter os tutores, né? A doutora Lívia e o Anderson para estar dando esse apoio, se caso for preciso, aí, me colocou um pouquinho mais corajoso para estar dando início nesse projeto aí. E, assim, uma oportunidade incrível de poder aprender, conhecer, desenvolver e absorver o máximo, com certeza, acho que essa vai ser a palavra do dia, absorver o máximo de vocês, o máximo que eu puder, sem dúvida nenhuma. show, bacana, bacana, Marlon, muito obrigado pela sua participação, beleza? Obrigado. É o próximo que se dispôs a falar é o Cristiano Gonçalves. Cristiano, você me escuta? Sim, dá para me ouvir? Sim, perfeitamente. A palavra é sua, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite a todos e todas. Primeiro, agradecer pela participação, está sendo muito enriquecedora. o último evento que o doutor Anderson comentou do Evidência que foi presencial em BH Eu Fui, que foi o de 2019, foi quando eu estava entrando na faculdade, foi meu primeiro evento do Crefito e foi muito bom, saímos aqui de Juiz de Fora para assistir. Me inspirei muito na fala da doutora Lívia, porque eu tenho muitas ideias também em relação à faculdade, eu até queria, na época que eu entrei, criar o diretório acadêmico, mas veio a pandemia, não deu para conversar isso direito com coordenação e direção, mas agora eu vou pegar no pé deles para a criação e até sou representante de turma da minha turma na faculdade, na Universo aqui em Juiz de Fora e gostei muito das falas de todos, do Cleiton também, me inspirou também em querer fazer parte de diretoria do Crefito Jovem e tenho alguns projetos em mente também para aqui, até para Juiz de Fora, como, por exemplo, a participação nossa de fisioterapeutas dentro do... das unidades de parto, como o fisioterapeuta pélvico, que não é autorizado pelos hospitais aqui de Juiz de Fora, eu vi que até em Belo Horizonte houve uma votação na Câmara Municipal desse projeto, autorizando aqui em Juiz de Fora eu tenho intenção de conversar com uma vereadora a respeito disso, levar esse projeto e é isso. Cleiton, a gente tem um projeto desse pronto para a pauta na Assembleia Legislativa para o Estado inteiro, também uma emenda a uma PEC apresentada pelo senador Rodrigo Pacheco também, tudo pedido no 24, o projeto da Assembleia da Deputada Feliz, da Viola, e a gente tem uma comissão de assuntos parlamentares que pode ajudar nesse sentido, nós temos aí em Juiz de Fora o delegado Valker, temos integrantes de comissões nossas, inclusive a Comissão de Empreendedorismo Social, nós temos a Patrícia Cardoso, então tem algumas situações aí que podem te ajudar nesse projeto, por mais fisioterapeutas na matéria e antes mesmo disso se tornar lei, a gente pode oficiar e notificar esses hospitais pedindo para que permita o direito de escolha, a liberdade da pasturiente que ela tenha assistência a fisioterapia, então depois se você quiser mandar isso para a gente, pode mandar inclusive direto nos habilidades da presidência pelo presidente arroba trecito4.golfo.br eu dou andamento nessas demandas suas, né, e se precisar de ser acompanhado nos parlamentares que você conhece, nessa vereadora, em reunião online, ou presencial, a gente também te apoia nisso, tá? saiu do seio da comunidade acadêmica um projeto que era de extensão na Faculdade de Ciências Médicas, um projeto de órgãos para todos, nós, quando fomos procurados por esses alunos, transformamos isso em projeto de lei e hoje já tornou lei em vários municípios de Menezes, então o aluno ele começa a fazer história desde quando ele matricula no seu primeiro dia de aula, ele já começa a participar da construção de uma sinoterapia e uma terapia opcional mais digna e respeitada, tá? Acho que isso é importantíssimo, você vai te parabéns aí pela sua iniciativa. Obrigado. Sim mesmo, Cristiano, parabéns pela iniciativa, tá? E obrigado pela sua participação. O próximo é o Yuri Ramirani. Yuri, você me ouve? Cadê você? Olá a todos. Olá. Consegue me escutar? Sim. Tudo bem? Como você está? Tudo bem? Tudo joia? Seja bem-vindo. Tudo bem. A palavra é sua. Bom, eu venho agradecer mais uma vez a nomeação e ao projeto. Eu já sou uma figurinha carimbada aí de outros anos, né? Eu venho desde a nomeação de 2017, sempre aí mandando mensagem para a doutora Andressa, para a doutora Lívia também, né? A Alida e tudo mais. Eu faço a ponte entre os cursos de graduação da UFTM, né? Geralmente, sempre auxiliando, eu sou graduando do curso de terapia ocupacional da UFTM. E eu só gostaria de agradecer mais uma vez e salientar a importância do projeto. Como eu já estou no projeto desde 2017, Da nomeação em 2017, a gente vê o quanto é importante de fato o projeto para aproximar os acadêmicos de fisioterapia, de terapia ocupacional aqui do Estado de Minas Gerais com o CREFITO. Hoje, a gente consegue ter meio que assim uma conversa muito horizontal com toda a diretoria, todos os membros, auxiliando a gente até em problemas acadêmicos, como já teve pedidos para a participação de eventos na faculdade, participação dentro de disciplinas. Eu venho do último ano de terapia ocupacional, então a doutora Alida sempre ajudou a gente muito dentro dos assuntos da terapia ocupacional e quando em eventos maiores, como comemoração da fisioterapia, terapia ocupacional, a gente sempre faz o pedido do doutor Anderson, principalmente ou em vídeo ou presencial, quando dava, doutor Anderson, só que ele chegou a vir aqui na jornada, da primeira jornada, semana de terapia ocupacional da UFTM, então ele veio, tem fotos, tem vídeos, então é muito importante. Eu acho que eu já fui em todas as instituições, viu, Yuri? Sim, sim. Os alunos do Crefito Jovem sempre se chamam e assim, eu sempre tento encaixar para estar presente, porque acho que é importante a gente apoiá-los também, agora no online, eu lembro que em outubro teve dois, três dias seguidos que eu participei de 14 eventos por dia, era um a cada meia hora, se um atrasar eu estou ferrado. É, e assim, o tanto que é importante essa participação, porque a gente às vezes escuta assim, de pessoal mais velho que está na graduação, né, que está se formando, às vezes um conhecido que fala, ai meu Deus, o Crefito, gente, o Crefito, ele está ali para ajudar, né, e eu falo isso porque até mesmo dentro da graduação, tudo que a gente sempre precisou, então mandar mensagem, doutor Anderson, tem a revistinha do guia, do pessoal que está formando agora, tem como você mandar para a gente aqui em Uberaba, distribuir e tudo mais, então o tanto que isso é rico, tá, e essa participação ela é muito legal, então mais uma vez salientar para sugarem o máximo de todos os tutores que a gente vai ter, até mesmo da diretoria, assim, pode mandar mensagem no grupo, dúvidas, e auxiliem os seus novos amigos, né, que estão entrando aí na universidade, porque eu acredito quanto mais cedo a gente conhece e forma o vínculo com o Crefito, né, mais rápido a gente se fortalece quanto profissão, quanto membro integrante de uma classe profissional, então só mais uma vez agradecendo a oportunidade de estar mais uma vez dentro do projeto, e muito obrigado e que todos aproveitem ao máximo. Jó, Iori, muito obrigado, muito obrigado pela sua participação, tá, um abraço para você. A próxima inscrita é a Amanda Sampaio, eu estou vendo que ela está aqui nos participantes, e ouve a Amanda. Estou ouvindo sim, Jota, se me ouve bem. Bacana, é prazer falar com você, seja bem-vinda e a palavra é sua. Obrigada, Jota, primeiramente, boa noite, né, primeiro para a doutora Lívia e o Márcio, doutora Anderson também, né, a gente já se conhece aí de longa data, né, doutora Anderson, é, eu fiquei surpresa com o Yuri, eu não sabia que o Yuri estava aqui na terapia ocupacional, o Yuri também, a gente está desde 2017, né, desde a última diretoria que foi eleita presencialmente, então, aproveitar que eu sou veterana aqui e fazer das palavras dele as minhas, pra quem está ingressando no projeto agora, né, principalmente com os que vieram da última gestão, os que estão começando essa portaria agora também, é sugar bastante o projeto e estar sempre atento a tudo que a gente aprende aqui pra estar sendo aplicado dentro das nossas universidades, né, eu tenho experiência do Crefito, doutora Anderson acompanhou bem tanto no interior e agora aqui na capital, então, o Crefito Jovem teve uma aplicabilidade incrível em melhorias que a gente buscou enquanto alunos do interior, né, entendendo que algumas universidades elas vão estar defasadas em alguns aspectos, então, nós, enquanto acadêmicos e também detentores de direitos, né, estudantis, a gente tem que estar bastante ligado a isso, o Crefito, o Crefito Jovem, né, nesse projeto e também próximo ao doutor Anderson, a gente conseguiu implementar bastante coisa, então, assim, aproveita enquanto vocês estão aqui, para conseguir sugar ao máximo e além de aprender, né, como o Cleiton falou, isso faz um diferencial extremamente grande na nossa formação acadêmica e certeza que enquanto depois que nós formarmos também. É, doutor Anderson, eu tinha só uma dúvida, na verdade, né, não sei se foi falado, eu peço perdão se eu não estiver escutado ou se vai ter dito depois. Com relação à eleição da diretoria, alguns cargos vão permanecer com a questão de quem mora na capital e região metropolitana e outros só para o interior, assim, mudou essa dinâmica desde a última eleição? Ô, Amanda, olha só, nós não mudamos, não, mas ao mesmo tempo eu acho que deixar vocês muito livres porque hoje a gente tem a possibilidade de ter mais atividades remotas e tudo. A gente sempre falou que o que o presidente praticamente a gente sempre sugeriu que ficasse na capital, mas isso é uma questão que hoje pode ser amortizada, né, porque acaba que tem acaba que a gente tem essa facilidade de reunir. Quando eu falava do presidente ser da capital é porque, assim, necessariamente ele passa ali no CREFITO, marca uma reunião, consegue encaixar mais a sua agenda. Agora, hoje, a gente está tudo híbrido, né, a gente faz reunião presidencial, uma reunião presidencial, uma online, e aí, dependendo da logística, tendo alguém na chapa da capital, na equipe diretiva, acho que acaba que também supera isso. Então, por exemplo, o presidente é do interior e o secretário da capital falou, estou vindo aqui porque está mais fácil para mim, né, mas para ver material, para sentar com o pessoal da assessoria de comunicação, falou assim, olha, a gente criou algo nesse sentido, muda aqui, acaba que o mineirinho gosta do cafezinho, pão de queijo e o dedinho de prosa, né, então, essa coisa presidencial, acaba que é melhor o contato real e tudo mais, eu acho que a gente pode reconsiderar esse ano e deixar vocês muito livres para isso, né, no Crescito, né, nós, conselheiros, presidentes, diretores, nós temos sim várias regras, tempo de formado, quem era capital, parte do interior, né, e a gente tentou sempre tentar dar o mesmo tom com vocês, para vocês entenderem, inclusive, a dinâmica, porque fica mais fácil, fica mais econômico, né, mas, eu acho que posso deixar livre aí para vocês se organizarem como bem entenderem, hoje a gente tem aí dois professores de ponta na tutoria, então, vocês estarão bem amparados dentro do Crescito, sabe, Amanda? Não, claro, doutor Anderson, com certeza, não, obrigada, era a minha dúvida mesmo, e mais uma vez, agradecer à doutora Lívia, que eu não conhecia, assim, mas pela experiência no projeto, também junto ao doutor Márcio Brandói, a gente sabe, vai ser um projeto muito bem executado daqui para frente, obrigada, gente, boa noite, era só isso mesmo. Amanda, obrigado pela sua participação, é a próxima, é a Karen Sabino, a Karen está por aí? Karen? Boa noite. Oi, Karen, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Joia, a palavra é sua, tá bom? Obrigada. É todo mundo me ouvindo, normal? Normal, tá, esqueci. Boa noite, minha mãe é Karen, eu sou de Juiz de Fora, da Unix, Juiz de Fora, é muito peroso fazer parte, né, projeto, trefito, projeto de contato, porque o Evandro foi também, parte do trefito, na minha faculdade, então a gente teve esse primeiro contato, assim, tem a Lívia, que também é da minha instituição, então a gente está junto, agradecer bastante ao doutor Anderson, à doutora Lívia, ao doutor Marcio, ao doutor Cleiton, é muito bom a gente saber que, se pode sugar, vamos dizer assim, vou sugar bastante aí, da Lívia e do Marcio, e o Cristiano falou uma coisa que é muito importante, né, é por experiência própria, é, eu sei o quanto a fisioterapia faz a diferença para muitos casos, durante o parto, durante a gravidez, e aqui em Juiz de Fora, isso realmente é muito escasso, não só na questão da gravidez, do parto em si, mas até mesmo o BS, outros locais que poderiam ter mais, os fisioterapeutas, e não tem, entendeu? Então, compartilho da ideia do Cristiano, acho que, se a gente tem agora, essa oportunidade, eu vou também mostrar algumas ideias que eu tenho, apresentar para vocês, espero que eu consiga acrescentar bastante, ao conselho, a Juiz de Fora, e agregar bastante a todo mundo. Obrigada. Obrigada, Karen, pela sua participação, a próxima agora é a Brenna Cristian, Brenna, você me ouve? Você está por aqui? Boa noite, te escuto sim, estão me escutando? Sim, perfeitamente, seja bem-vinda, e a palavra é sua. Muito obrigada, viu, Jota? Eu queria mesmo, era agradecer, a oportunidade, de poder estar fazendo parte, do Crefito Jovem, eu também fui no último evidência presencial que teve em BH, eu fiquei, foi ali que eu me apaixonei pelo projeto, a coordenadora do meu curso na época, incentivava muito a gente, a ingressar, falava da importância do Crefito Jovem, e hoje poder estar aqui, junto com os colegas, é realmente uma oportunidade grandiosa, fiquei admirada, com tudo que eu ouvi aqui, e espero poder acrescentar, de forma positiva ao projeto, e também, sugar aí tudo que eu puder, dessa turma aqui, com certeza, tá show de bola. Tá joia, Brenna, muito obrigado pela sua participação, tá? Finalizando aqui dos inscritos, então agora, eu vou voltar a palavra para o nosso presidente, doutor Anderson, doutor Anderson, fica à vontade. Obrigado. Bom, pessoal, nós tivemos aqui várias, manifestações, várias falas, igual eu falei, tem muita gente aí, inclusive com experiência, no projeto, acho que essas pessoas não podem ser também desperdiçadas, para compor gestão, então, Amanda aí estava perguntando, por exemplo, dessa questão, Amanda sempre teve, foi muito participativa, muito, assim, muito empenhada, ao mesmo, muito dedicada, mas, ao mesmo tempo, ela estava numa escola do interior, de ordem, então, ela não tinha, por exemplo, a possibilidade de estar ocupando um cargo na equipe diretiva, e hoje ela está aqui, né, não sei nem como ela está, de disponibilidade e tudo, mas, enfim, acho que vocês vão se organizar, se candidatarem, eu não sei se vocês, o Marco Motornil, a professora Lívia, ela sugeriu que criasse um grupo, de quem está interessado, eu não sei se esse é o caminho, ou se vocês, tem alguém aqui, nesse grupo agora, só para a gente saber, que tem interesse em ser presidente? Tá, já apareceu mais de um, se tivesse um, tá, perfeito, já apareceu mais de um, então, se tivesse um interessado, a gente, é, daria para essa pessoa, ir juntando a sua, como tem mais de um, eu não sei, de verdade, se acata a sugestão da professora Lívia, de mandar num grupo, em separado, aqueles que têm interesse, ou se eu deixo vocês discutirem ali, e cada um ir buscando, eu acredito muito que cada um, que está interessado, se a gente pensar, é, é, numa proposta, assim, até mais, é, razoável, para vocês se conhecerem, tendo condições, que vocês quiserem, por exemplo, estar juntos amanhã, um horário à noite, sem a gente, entre vocês, a gente manda um link, para vocês, tá, do Zoom, sem limite aí, de horas, né, para vocês finalizarem isso, e aí, vocês vão dizer, presidente, quem tem interesse? Aí, levanta a mão, quatro, ó, eu tenho interesse por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, aí, beleza, vocês vão se identificando, e vocês mesmos criam grupos depois, de acordo com o afeto, e se degladir entre vocês aí, para resolver essa situação, porque também, por todo mundo num grupo, e depois de lá também saem várias chapas, não sei se esse é o caminho, ou se vocês discutem, e aí, se vocês quiserem, em algum momento, trocar ideia no grupo geral, porque aí, todo mundo também, às vezes, a pergunta, a Amanda fala assim, ah, qual que é a função do, qual que é a função do diretor científico? Aí, vem o teatro e fala assim, ah, eu queria saber qual que é a função tesoureira, aí, vocês vão conhecer no grupo macro, e aí, cria um grupo separado, a Líbia tem outra sugestão, a sua sugestão permanece? Ô, Anderson, eu quero retirar a minha proposta, a minha ideia, porque a sua está muito melhor do que a minha, entendendo bem a sua proposta, é de deixarmos agendado uma reunião online, para aqueles que se interessam, entrar, entrar, né, como candidatos, e aí, eles se apresentam, sustentam um pouquinho, tipo assim, ah, eu quero ser diretor científico, porque eu, aqui, participo do núcleo de iniciação científica, sempre participei de linhas de pesquisa, gosto de apresentar trabalho, gosto de ver critérios, sou rigoroso com isso, meu sonho é ser coordenador de programa de pós-graduação da área 21, no CNPQ, né, quero analisar as bolsas de doutorado, pós-doutorado no Brasil, para você ter que, então, quero ficar nisso. Ah, não, olha, eu sempre gostei de finanças, meu pai é economiário, eu gosto de tesoureiro, tem estratégias de captação de recursos, enfim, aí a pessoa vai e sustenta, ah, não, eu quero ser presidente, porque, primeiro, sou da T.O. e a T.O. é minoria, aqui só tem dois cursos no Estado, ah, não, eu quero ser da Fiscalia, porque a T.O. não pode ser presidente de um grupo que é minoritário, ah, eu tenho experiência aqui, porque eu já fui vice-presidente, já fui diretora secretária, já fui diretora tesoureira, e agora eu quero ser presidente. Então, cada um apresenta os seus argumentos e faz convencimento aí da turma e vai se juntando. E aí eles montam, se for o caso, o grupo, para montarem a apresentação para o dia 28. No dia da eleição, vocês vão apresentar as chapas, as propostas da chapa, o que você tem de ideia. E aí, gente, como qualquer situação, sabe, eu acho que nós estamos num projeto para agregar, e não se separar. Montou a chapa para o candidatou, independente de quem ganhou depois, vocês pegam a proposta do outro que era boa e chamam essa pessoa para ajudar a construir. Ela só não vai ter o nome do cargo, mas é isso que fazemos juntos. Eu acho que, assim, a sabedoria está em construir coletivamente, em agregar e não separar. Por isso que eu falei assim, se tivesse um só, porque, às vezes, nessa reunião, Lívia, amanhã, sem ser formal, se todo mundo topar, sem ser formal, sem ser uma coisa deles, eles vão fazendo uma coisa, às vezes, até consensual. Tem quatro que têm vontade de ser presidente, mas, olha, aqui mesmo nós vimos que o ideal talvez seja essa pessoa que realmente está mais próximo do BH, não sei o quê, é mais fácil. Ah, não. Aí consensual. Aí sai uma chapa só. Mas sai duas, sai três, aí eles dividem entre grupos de WhatsApp deles e constroem as propostas deles para fazer o convencimento dos outros. Pode ser assim, mostrado? Então, a gente manda um link de reunião amanhã, nesse mesmo bate local, mesmo bate horário, tá bom? Se você quer ir mais cedo, mais tarde, pode ser oito horas. Você põe oito horas e aí você explica o que quiser. Tá bom? Moçada, prazer conhecê-los virtualmente. Foi bom estar com vocês. Será melhor ainda quando a gente começar a fazer as ações conjuntas, ocupando o cargo ou não. é como no CREFITO. Aprendam com isso. Não precisa ser conselheiro para trabalhar. Passou lá na porta, a gente se viu que tem boa intenção e vontade de trabalhar. A gente puxa para trabalhar. Então, tem gente que colabora mais do que, às vezes, o conselheiro, tem conselheiro. E faz muito. Isso é importante, é querer estar junto, caminhar junto, fazer pela produção, fazer pelo projeto, que nós temos um carinho e uma vontade que isso dê certo. Então, ocupando o cargo ou não, está todo mundo de pé e a ordem, junto, caminhando junto, marchando junto, na mesma cadência. E a nossa proposta é crescer junto. Lembro muito que meu pai falava assim, olha, quando a gente pega a mão de alguém e puxa para essa pessoa crescer, para essa pessoa crescer, você tem que crescer junto, crescer antes. Então, vamos nos ajudar a nos lapidar, a crescer junto. Tá bom? Uma boa noite para vocês. Lá no grupo de WhatsApp, eu coloco o link da reunião de amanhã, em que vocês não vão me ver. Tá bom? Vocês vão estar aí sem tutu, sem nada, se se virem entre vocês. Pode ser? Lembrando só que, ao final, dessa reunião, quando eles se organizarem por chapa, eles precisam me acionar para que a gente organize as chapas, o processo eleitoral, para a nossa próxima reunião do dia 21. Ou a chapa vai mandando ela no privado, alguém vai mandar no privado para a Lívia, que aí, pela ordem de chegada, ela numera essas chapas. E aí, pela ordem de numeração, a ordem de vocês terem o mesmo tempo para apresentar de forma limpa, quer dizer, com mobilização, sem apresentação, com catars, com tiktok, com tiktok, com dancinha, sem dancinha, proposta de vocês, tá bom? Gente, um abraço para vocês, prazer, sempre à disposição, tá bom? Boa noite a todos. Boa noite, obrigada. Agradecemos a participação de todos. Boa noite. Até a próxima, gente. Obrigadão, viu? Um abraço para vocês. Boa noite, obrigado. 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 Obrigado.